A In The Box tirou onda agora e lançou o inspirado na maior hype da galáxia no momento, que é o Myself de Yves Saint Laurent. Sim, a maior hype da perfumaria designer, que tem uma legião de fãs do lado e de haters do outro, mas o fato é, tá vendendo. E é claro que a In The Box não ia deixar passar batido e lançou o Me And I. Tá aqui o inspirado que vocês queriam da casa número um de contratipos do Brasil e que já está consolidada no mercado há um bom tempo. E nesse vídeo eu vou fazer muito rodeio não, tá, gente? Vou mostrar aqui o comparativo direto entre eles, até porque as notas são compartilhadas entre os próprios, né? A In The Box usou aqui os mesmos ingredientes que tem no perfume original, então não tem mistério. Sem mais delongas, já vou pedir aquele help de vocês de sempre deixar o like, que é muito importante, pra quê? Pro YouTube sempre recomendar novos vídeos pra vocês. E também, claro, se inscrever no canal do Tio Cheiroso aqui, que é de graça, não dói, vai, gente? É só clicar ali no sininho, ajuda muito, que a gente pode chegar nos 200 mil inscritos, que é difícil, mas é possível. Se antes de tudo isso eu só posso contar com o help de vocês e... Só vem. Me And I, contratipo do Myself de Yves Soloran, Eau de Parfum. E aqui também nós temos uma concentração Eau de Parfum. Podemos esperar desempenho similar ou podemos esperar algo melhor ou algo inferior? Antes de fazer o tete-a-tete, vou falar das notas que eu acho que não é novidade pra ninguém, né? São pouquíssimas. Bergamota da Calabria, flor de laranjeira no coração e uma base de um sintético chamado Ambrofix, que carrega algumas características específicas com patchouli. Só. Perfume minimalista, mas funcional. E tal qual o original, ele também entrega algo muito bom e é surpreendente pelo que eu acabei de testar aqui. Já venho avaliando esse perfume ao longo da tarde e vou fazer mais um borrifations aqui pra gente avaliar como é que é o tete-a-tete dele assim que a gente acaba de repassar. Na minha mão direita eu vou deixar o frasco do original e na minha mão esquerda o frasco do inspirado, inclusive com as fitas olfativas. Vamos lá. Por padrão vocês já sabem que eu gosto de fazer isso passando primeiro o inspirado, né? Então, vamos lá. Aê. Na outra mão o original. Irru, que tiro! Como combinado, mãos a postos e a gente faz aquelas primeiras impressões. First impressions. Realmente a In The Box tirou onda porque a abertura é muito similar, tá? Sem desmerecer o trabalho de ninguém, gente, bergamota é uma nota relativamente fácil de replicar. Só que existem bergamotas e bergamotas e a In The Box não economizou aqui, tá? É um inspirado que se parece muito, tá? Vai sempre ter aquele chatão que vai dizer assim, Ah, eu comprei e senti cheiro de álcool, perfume sintético, não sei o quê, blá, 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 blá. Queridos, o My Self é praticamente 100% sintético também, hein? Então não falem besteiras na internet, tá? São sintéticos por igual, então se for reclamar que um sintético e o outro não é, é mentira! De novo. Primeira borrifada de ambos com aquela abertura de bergamota com flor de laranjeira, que é característica do My Self original também. Ela é encontrada aqui, inclusive, numa proporção muito igual. Olha lá! Surpreendentemente igual. Depois de um tempo, a gente consegue perceber que até na evolução, nas notas de coração, depois da gente ficar ali marinando o perfume no nariz, né? Também conseguimos perceber ótimas e grandes semelhanças. Realmente, a In The Box mandou muito bem essa inspirada aqui. E a gente sabe que o custo-benefício da casa é muito bom. Então, já tenho aqui uma das poucas certezas na vida que esse perfume vai vender igual Big Mac, tá? Vender fácil. Fácil, fácil. Até porque o original, num frasco de 60, é quase mil pratas, né? O frasco de 100. Então, gosto nem de comentar. Apesar de cheirar um pouquinho, mas olhem no site da Sephora pra vocês verem aí. Absurdo! Pra uma parcela de pessoas não arrotarem por aí que o tio cheiroso é um cara comprado, que não tem opinião, que tá sendo patrocinado pra falar bem. Vou colocar aqui o meu bom e velho trabalho de avaliação técnica e dizer que existe uma pequena e singela modificação nessa comparação. O perfume inspirado, ele não tem o mesmo exato Ambrofix, que é o ingrediente patenteado pelo que eu li, que o original tem. Consequentemente, não é possível e não será possível entregar 100% de similaridade. Até porque a proposta dos contratipos não é essa. Nunca foi nem nunca será. Logo, não esperem ter o perfume que é, sim, uma cópia fidedigna, que você vai simplesmente aposentar o seu myself, porque ele é muito caro, não vai comprar porque é um absurdo o preço dele, nós concordamos com isso, e vai dar a chance ali pro me and I, que é muito mais perfume. Não. Temos a modificação sutil na base, só que a In The Box não usou qualquer coisa aqui. É uma combinação de Ambroxan com um patchouli de qualidade, um patchouli tão bom quanto o que tem no original, tá? Então nós conseguimos perceber essas sutis diferenças na secagem final do perfume. Consequentemente, coisa de duas pra três horas na pele, onde o Ambroxan começa a se manifestar e tomar conta da sua pele junto do patchouli até praticamente o fim da sua evolução olfativa. Aqui no original, aqui no inspirado, isso não ocorre. Vai ter uma fixação tão boa quanto, né? Você vai ter aí uma média, pelo que eu tô vendo nos meus testes, até porque como a gente avalia tecnicamente, não deu pra testar na pele ao longo desse tempo, já que o perfume acabou de chegar. Estimo que ele tem uma fixação tão próxima do importado, uma média aí de oito pra nove horas. Com o residual, muito difícil passar disso, até porque é uma fragrância teoricamente leve, embora ela seja moderada, e aí vai do uso de cada um. Mas já vou adiantando pra vocês. Não criem super expectativa achando que é o principal clone da face da Terra. Isso não ocorre. E também não é demérito, por quê? O Ambrofix é um ingrediente patenteado. Então não tem como casa nenhuma criar algo 100% fiel. Show? Isso desqualifica o perfume inspirado? De forma alguma. Ao contrário, a maior parte do tempo, pelo menos quando a gente testa e a gente entende o mercado de perfumes contra chips, cara, é um trabalho tanto. A In The Box não ia lançar ele às pressas só pra falar que lançou. Eles são muito estratégicos e fizeram uma fragrância realmente muito, muito, muito parecida com a original. Isso eu posso assegurar pra vocês. Quer dar uma poupada no Myself? Porque ele é muito caro e nós sabemos, sim, que ele é um perfume que tem um custo-benefício exageradamente alto. Não é um custo-benefício interessante. Ele é caro. Então, esse aqui é o de 60, inclusive. O frasto de 100, ele é compridão. E, gente, é muito caro mesmo. É um luxo acessível pra poucas pessoas. Então, se você quer ter algo o mais próximo possível, pagando pouquinho, é In The Box na galera. Me and I já chegou e já é mais do que aprovado. Olha, vai ser um dos campeões de venda muito em breve, eu tenho certeza. Porque o Myself é uma grande hype e perfumes como esses aqui vendem sem fazer força. E, no mais, é isso. Me despeço por aqui e agradeço desde já a participação de todos vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau.